Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui a demonstração de mais um mod para o GTA Trilogy e GTA Clássico Aqui é adicionada a versão para GTA Definitive, as animações aqui, a Aisome e FPV3 Novas animações, resumindo, para o GTA San Andreas Clássico e o Trilogy Então, foi um dos poucos mods de animações que gostou, relacionado ao estilo GTA IV Então, aqui vocês vão descendo, vocês leiam aqui, que fala animações de abrir a porta, tudo Você pode até trocar animações se você manjar E os downloads da versão clássica, que você instala através do mod Loada E a Definitive Edition, que você instala, mas também como uma espécie lá na pasta mods Tipo o mod Loada também, eu já até fiz um vídeo tutorial, qualquer coisa eu deixo aí na descrição Então, eu já fiz o download E vamos ver aqui se a gente percebe, assim, de primeiro alguma diferença Movimento de abrir a porta mais lento E a gente vai ver aqui, a única coisa que eu vi que ele não gostou muito É do jeito dele se pendurar nos locais, nas paredes Mas, de resto, aparenta até que está bom Vamos fazer aqui um teste, só para a gente ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui Né Nessas animações, tá Lembrando, a versão clássica é só colocar na pasta do mod Loada É a mesma coisa que da versão Trilogy, que eu vou demonstrar aqui agora Tá, é a mesma coisa, ó Então, já temos aí o CJ, né Segurando O soco inglês dele Né Então, ó O jeito dele correr, né Meio que trotear Estou utilizando o controle do PS3 Mas, vamos ver, ó Ele andando, o movimento de andar A câmera aqui, no Deixa eu ver Aqui, ó Ele andando, né A animação dele andando Ele Um pouco mais rápido Ele já movimenta até os braços Ó Os braços, ó Pescoço Indo para um lado e para o outro, ó E esse que eu estou controlando o controle do PS3 Eu vou apertando o analógico para a frente Bem devagar, ó Ele vai querer aumentar a velocidade da corrida, ó Tipo Troteando, né Fazendo uma corridinha E conforme eu vou apertando, ó Ele vai Fazendo um movimento mais rápido Né Se eu apertar o botão X Né Aliás Se eu apertar o botão X Rápida Várias vezes É aí que ele corre para valer mesmo Olha aí a animação, né Opa Apertei errado aqui, ó Deixa eu centralizar, ó Olha aí A animação dele correndo Certo A paradinha Pulo Dele Vamos ver aqui o pulo subindo nas coisas, ó Ele se pendurando, né A mãozinha dele não ficou tão bem Né Foi o que ele falou Mesmo que a animação dele Se pendurando, ó Não estava tão bem assim, né Mas qualquer coisa Ó Vamos se pendurar aqui, ó Os pulos também Nossa, ele pulou Olha a altura Isso é porque É aqui no trilogia Porque no Santos Clássico Ele não pulou nessa altura E outra coisa que eu reparei Aqui na trilogia Eu no controle de PS3, ó Eu só seguro o botão X Para correr E vou direto para o portão Ele pula automático, ó Deve ser para facilitar Nas fugas contra a polícia, né É automático, ó Não era para ele estar pulando Esse portão desse jeito aqui Somente aquelas grades baixas aqui Ele é no máximo para se pendurar, né No máximo é para ele ficar pendurado, ó Deixa eu me pendurar para ver Ah, isso é alguma coisa do portão Ele nem se pendura, tá vendo? Ele já pula direto, ó Agora, essa parte do portão aqui, ó Que tem um Que está mais alto, ó Que tem até uma coluna aqui de concreto Ele já se pendura Do jeito certo, ó Tá É, ó Ó, a luz acesa Sensor A luz deve ter sensor, né Ah, não É porque está dando seis Três horas É o horário Sensor de presença Beleza Beleza, então Mãozinha dele Deixa eu ver A mãozinha dele Está aberta, né E quando ele corre Dá uma leve fechada Aí quando para Ela se abre, né Comando de lutas Né Chute Certo Defesa Cadê a defesa? Aqui, ó Defesa Animação de defesa Né Segura aqui a mira E aperta o quadrado Empurrão Né Você segura a mira E empurra Eu não vou Arruar o policial Para ele não encher Vamos pegar um veículo Aqui para a gente ver Cadê os veículos Quando a gente precisa Ah Vem logo a viatura Aí a gente precisa Dos veículos Não aparece, né Ó o pulo Aqui é um veículo Vamos ver a animação De abrir a porta É, realmente Ele está mais lento Não Opa, sai, sai, sai Esse bonequinho aqui Ele era laranja Num GTA normal Deixa eu ver Se dá para ver Dentro do veículo Essas câmeras aqui Faz uma falta Aquele barulhinho Sabe quando você muda a câmera No GTA San Andreas clássico Faz um barulhinho Aqui não tem A câmera De dentro do volante Ali do veículo Não, mas ó A animação dele virando A mãozinha A animação dele olhando Com a arma Sai Abrindo a porta E é isso aí Galera Tem muita animação Aqui Que só vocês Vendo mesmo Né Dele segurando a arma Dá uma leve balançada Aqui Né Vamos ver ele agachado A animação dele agachado Olha aí Ele em pé Segurando a arma Direitinho Tá posicionado Até que ficou direitinho A posição Na mão dele Não é A boquinha dele Mexendo Que diabo é isso Agora me explica Por que ele tá mexendo A boca ali Mas por que 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 é Isso é As novas animações Também Eu acho que bugou Hein Esse efeito aqui De transparência Quando eu chego Muito perto da câmera Que até Que Até que é uma ideia Legal Mas deve ser Da engine Mesmo isso Hein Agora ele abrindo a boca Assim Eu não sei pra que que é Essa série da animação Olha os dentezinhos dele Dá pra ver os dentes Em cima e embaixo Interessante né Aqui com esta arma Deixa eu ver O bracinho dele Ó Ó o Muk Do CJ Ó o Muk Carregando Né A animação dele Segurando As coisas E coloca Nossa Não tem a animação dele Colocando O óculos Ó Meu Deus Não colocaram A animação dele Colocando o óculos Aqui na trilogia Ó Né Que o CJ Ele vai E coloca Né E tira Num GTA Sandus Clássico Aqui não Agora colocou Ué Agora funcionou Não sei o que que fez Ó Olha agora Não coloca Tem hora que ele coloca E tem hora que ele não coloca Deixa eu Deixa eu ver Ao contrário Ah é É os bugs Né Mas é isso aí galera Agora ele não vai ficar Não vai parar de mexer Essa boca É os bugs aí Afetando o jogo Beleza Vou deixar o link na descrição Do vídeo Né Pra quem Quiser testar aí O link aí Na Mix Mod Facinho né Ele se agachado E tudo mais Os pulos Andado Andando nas motos Também ó Com a mãozinha Em cima da perna E tudo mais Beleza Então Fui